Eternamente amagurado, preso a lembrança de um amor desesperado Esclavo deste coração, que não aceita um novo amor Mas tu encontra um novo encanto em cada flor E a lua, a flor do meu pai, e o ninho da lua Morava em minha rua, no chalé fronteiro ao meu Eu conheci o seu primeiro amor Eu conheci ele Obrigado.